Música Boa tarde pra você, a partir de agora estamos começando o programa Conexão Riene e hoje teremos aí três convidados no programa de hoje para falar sobre saúde Dr. Clayton Leite, que é fisioterapeuta, vai falar sobre um assunto muito importante que é o tratamento específico de hérnia de disco O que é hérnia de disco? Você vai saber já já aqui no programa Um bate-papo também com o médico psiquiatra Dr. Salomão Gurgel que fala em instantes também do nosso programa e participa E no final a gente conversa com o Dr. Belizio, que é geriatra O programa Conexão Riene em Saúde começa agora Música Bem amigos do programa Conexão Riene, já ao nosso lado Dr. Clayton Leite, que é fisioterapeuta Você já acompanhou os programas, já está acompanhando a cada sábado Do nosso blog também, Dr. Clayton Leite, que participa com a gente a partir de agora Se aumente, eu estou dizendo que parabenizar a Center Físio Que foi a clínica escolhida ano 2016 Pela empresa Embracept, que é uma agência de publicidade Que seleciona as empresas que destacaram no ano 2016 Parabenizar a Center Físio pela premiação Eu agradeço, boa tarde Cardoso, boa tarde a todos os ouvintes do Conexão Riene Para a gente é um motivo de muita alegria E na realidade é um resultado de um projeto de anos Desde o período de faculdade Que a gente havia projetado exatamente fazer o melhor Fazer o melhor pelo nosso paciente Fazer um atendimento de forma humanizada Começando pelo amor na profissão Começando pelo atendimento, não só profissionalizante Mas também humanizado Para que esse paciente possa realmente ter um atendimento diferenciado E com certeza um resultado bastante expressivo Então isso para a gente foi um prêmio Que só nos trouxe alegria E um prêmio que ele com certeza está sendo dividido Entre os demais profissionais Desde o pessoal da manutenção Até os profissionais, os fisioterapeutas, os psicólogos, os nutricionistas Educadores físicos que compõem aqui a Center Físio Então eu peço a Deus que ele continue nos orientando Continue nos iluminando Para que a gente possa continuar oferecendo ao melhor E que esse prêmio ele continue Ele se multiplique por mais anos Não pelo prêmio Mas pela qualidade do atendimento E consequentemente a qualidade desse atendimento O resultado ao nosso paciente Que é o nosso foco principal Muito bem, está aí Parabéns então a Center Físio Empresa Destaque 2016 Aqui em Caicó O assunto que já noticiamos é hérnia de disco O problema que muita gente tem Que é um Puxa Eu diria que é um problema que incomoda bastante Porque é a coluna É a locomoção É a postura Não tem como andar Não tem como sentar Dói tudo, né meu amigo Então Primeiro aqui a gente tem que Qual o tratamento específico para a hérnia Eu perguntaria já diferente Doutor Cleiton O que causa na verdade aí O problema de hérnia de disco A principal causa de hérnia É os traumas durante o trabalho São as principais causas A maioria das pessoas O principal movimento que a gente faz na coluna É a flexão E quando você trabalha E faz a flexão Principalmente associada a uma rotação de tronco Você pode predispor O seu disco intervertebral A desenvolver uma hérnia de disco Que não é nada mais nada menos Eu vou pegar de novo aqui A minha coluna Não é nada mais nada menos Não é nada mais nada menos Que um deslocamento do disco Então a gente tem inclusive aqui Você que está acompanhando em casa Uma hérnia de disco Propriamente dita Então aqui está o disco Que ele é de fibro cartilagem E o disco então Ele é herniou Então ele está vermelhinho aqui Exatamente para chamar a atenção De quem está nos assistindo Então aqui a região lombar É a região mais acometida Então aqui L4 L5 Então aqui é o disco intervertebral Entre a quarta e a quinta vértebra lombar Então isso aqui é o disco É o disco protuso Disco protuso E é uma queixa Como você disse no início Bastante eminente E que preocupa bastante Por exemplo Cardoso Eu tenho recebido aqui Recentemente Um garoto De apenas 16 anos Com menos de disco No caso dele É genético Tem um fator genético também Que ele é em menor proporção Como eu disse Que o maior causador É realmente o trabalho Então é muito importante Que as pessoas tenham essa visão E sejam orientadas E que as empresas Inclusive invistam Na importância Da informação Ao profissional Que presta serviço A sua empresa Como por exemplo Fazer palestras Mostrando a importância Da ergonomia do trabalho Como se posicionar corretamente Certo? Como adaptar melhor Aquele indivíduo ao trabalho Então a gente sabe Que muitas pessoas Acabam lesionando a coluna Durante o trabalho Por uma falta de orientação Por uma falta De uma ergonomia Ali durante o trabalho Que é exatamente Ajustar o profissional Ao local de trabalho Que ele exerce Muito bem Mas qual o tratamento Específico para a hernia e disco Como a gente recebe Muita queixa Tem muita procura De pessoas Aqui no Ceridó Você sabe Aqui existe Várias fábricas Fabricação de rede Trabalho artesanal Isso também predispõe As pessoas A hernia e disco Então a gente se preocupou Em trazer um trabalho Um tratamento diferenciado Aqui para Caicó Uma cidade que atende Todo o Ceridó Exatamente o tratamento Da hernia e disco Então por exemplo Nós adquirimos A mesa de flex De extração É uma mesa que tem A facilidade De trabalhar Os espaços Intervertebrais Fazendo o que? Abrindo esses espaços Hidratando Tanto o disco Como também Trabalhando O deslocamento Fisiológico Tirando do patológico Ao fisiológico Desse disco Hidratando Abrindo os espaços E fazendo O retorno Desse disco A palavra certa é essa Então nós adquirimos Essa mesa De flex De extração Lá no estado de São Paulo Trouxemos aqui para Caicó E tem nos ajudado É um recurso Além disso A gente tem a terapia manual Eu uso muito A osteopatia Que é mais um recurso Que a fisioterapia tem Para reabilitar o paciente Com hernia de disco Aí a gente tem N recursos Que a gente pode usar Por exemplo Você chega com A primeira queixa é dor E é uma dor limitante A gente chama da fisioterapia Da dor química Então a gente começa Com o tratamento Da dor química Como liberando toda a fáscia muscular Promovendo relaxamento A gente tem um recurso Chamado Dryning Que é agulhamento a seco É muito parecido com a acupuntura Que a gente trabalha ali A liberação dos ligamentos Que estão causando aquela tensão Ali na coluna A partir daí A gente vai trabalhar A liberação do músculo ilíquo Vamos trabalhar A liberação de quadríceps Vamos trabalhar A liberação de quadrado lombar Eretores da espinha Liberou toda a musculatura O paciente está livre Tirou aquela tensão Então a gente agora Vai trabalhar exatamente Os espaços intervertebrais Ali onde está Exatamente o disco Trabalhar exatamente Para que esse disco Ele possa retornar Durante o tratamento Ao ciclo anatômico O máximo que a gente conseguir E aí a partir daí Esse paciente começa agora A fazer um trabalho De fortalecimento Então existe Veja que existe um protocolo Que a gente segue Para o tratamento Da hernia de disco Associado às orientações E associado ao comprometimento Daquele paciente Em casa Durante o trabalho Enquanto ele dirige Enquanto ele dorme Tudo isso envolve O tratamento Da hernia de disco Muito bem Acho que o tempo Seria pequeno Para a gente falar Sobre mais O problema de hernia de disco Clínica Onde fica E como as pessoas Podem ver a clínica Para tirar mais dúvidas A respeito de problemas De hernia de disco A clínica A clínica é aqui em Caicó No bairro Penedo Na rua Marinha de Fátima Gomes Muito fácil Porque fica em frente Ao antigo bar Muito conhecido da cidade Que é o bar Bode Assado E ao lado do Senac O telefone é o 3421 3668 Se as pessoas também quiserem Contactar a clínica Pelo WhatsApp É o 96387444 Nós aqui estamos Preparados para atender Não só pessoas com hernia de disco Mas também com escoliose A gente tem aqui um tratamento Também de RPG Que é a Educação Postural Global E agora nós estamos também Trabalhando com o Pilates Além disso A gente também tem a piscina Que a gente atende o paciente Com hidroterapia E depois encaminha o paciente Para hidroginástica Então a clínica Ela está prontinha Para atender o paciente Com sua queixa de dor Que é a principal queixa Que o paciente chega Doutor Cleiton Muito obrigado Até o próximo programa Muito obrigado Um abraço a todos Tenham um bom restante de sábado Intervalo comercial Agora de volta já já Com muito mais Aqui no programa Conexão RN Saúde Para você Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta aqui Com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta nossos Telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Como as pessoas devem fazer Qual os números De contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cardoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 213417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante Com a maior variedade Da região Comida regionalmente Saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas E massas Tudo com a qualidade Dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborear Delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720 Caicó ONU 3417 4084 RN Projetores Uma empresa especializada Em venda, locação e manutenção De projetores E equipamentos de áudio e vídeo Há 15 anos Prestando serviço com excelência RN Projetores Tem laboratório próprio Com técnicos altamente qualificados Tem também Sonorização de ambientes Instalação de home dealer E locação de som Agilidade, qualidade e compromisso RN Projetores Voltamos com o nosso programa Conexão RN Saúde na TV Para você que nos acompanha na TV E no blog O nosso abraço Abraçar você pela TV a cabo De Corras Novos A nos assistir Um abraço A cidade de Corras Novos Santa Cruz A você em Parnamirim Natal Mossoró Caicó Caicó Nosso abraço Muito obrigado pelo carinho Sempre da audiência Mais um profissional de saúde No Conexão em Saúde na TV Médico-psiatra Salomão Gurgel Fala sobre depressão Um grave e sério problema de saúde Acompanhe na tela Alô amigos do Rio Grande do Norte Boa tarde Estamos chegando a partir de agora Com o nosso Saúde na TV Já com a gente O médico Salomão Gurgel Semana passada você acompanhou aí A sua apresentação Médico que o Rio Grande do Norte Conhece pelo seu trabalho E hoje Mais uma vez aqui Nosso estúdio E para falar sobre depressão O assunto do momento Realmente em todas as esferas Doutor Salomão Gurgel É um prazer estar com a gente Para falar de um assunto Tão polêmico Sobre depressão Já começo perguntando O que é a depressão Olha Depressão É um sentimento De tristeza Profundo A depressão Geralmente Ela começa assim De mansinho De dia Num dia No primeiro dia Você começa a sentir Aquela tristeza No segundo dia Você já começa a sentir Um grande vazio No terceiro dia Você já se sente incapacitado Para fazer as coisas Que você antes Fazia Prazerosamente E depois Ela vai progredindo E o indivíduo Às vezes nem sabe Que está com depressão Vai progredindo Atingindo um estado Mais profundo De sensação De incapacidade Falta de alegria Falta de concentração O senhor falou já Alguns sinais Mas eu poderia perguntar Para reforçar Quais os principais sinais Realmente Da depressão Pois é Justamente isso Os principais sintomas Da depressão É bom reforçar isso Que é uma tristeza profunda Uma tristeza muito grande Depois Vem aquela sensação De uma fraqueza generalizada Não só a fraqueza física Mas uma fraqueza mental Muito forte Aquela incapacidade que eu tenho De prestar atenção Nas coisas E aí vem Diante dessa incapacidade Eu já não consigo estudar Eu já não consigo trabalhar Eu já não consigo Me relacionar bem Com meus familiares E eu me sinto Aquela pessoa Frustada Aquela sensação De que eu não sirvo Mais pra nada E aí vem Aqueles pensamentos negativos São esses os principais Sintomas De uma depressão Eu entro Eu entro Numa depressão Mas é uma depressão Em forma de uma tristeza Porque eu perdi alguém Trinta dias Quarenta dias Depois Ou dois meses No máximo Eu já estou recuperado Uma perda Eu perco o meu emprego Eu fico triste Mas isso ainda não é depressão Né Ou então Eu tenho um desgosto Grande na vida Fico triste Mas também Isso ainda Não se caracteriza Com depressão Porque a tristeza Por causa dos Por causa dos nossos Problemas existenciais Ela Por si só Não precisa de tratamento Precisa de um apoio Precisa de uma orientação Para a gente superar Aquela tristeza Mas a depressão não A depressão Ela é mais profunda Ela incapacita O sujeito Para as atividades Habituais Do dia a dia E essa aí Já precisa de tratamento Como ajuda uma pessoa Com o diagnóstico De depressão Doutor Salomão Olha É bom Explicitar Que a grande maioria Das depressões Elas são Bem tratadas Né E Muitas Das depressões Têm cura Agora É preciso Antes de tudo A gente saber Lidar com a pessoa Que está com depressão Né Não adianta Dar aqueles Uma pessoa com a depressão Não adianta ficar Aquelas pessoas Que querem ajudar Dizendo Ah não Você tem uma vida boa Você tem uma família Você tem isso Você tem aquilo Nada lhe falta Você está Você está Mude de pensamento Vai se divertir Tira umas férias Isso aí Não ajuda em nada Né Porque doença É doença Então Se eu estou Se eu estou doente O paciente O paciente Mas nós devemos Levar em consideração Que Só com o psiquiatra Que sabe lidar Sabe manejar A psicoterapia E o tratamento Medicamentoso Só o psiquiatra É habilitado Para fazer o tratamento Assim Principalmente De depressões Mais graves Quanto mais cedo Melhor? Quanto mais cedo Melhor Nós temos aqui Por exemplo Números Enormes Espantosos De 120 milhões De pessoas Sofrendo de depressão Em todo o mundo 120 milhões É um país Quase Assim 120 milhões É quase Uma População De vários países Juntos De pessoas Que sofrem De depressão Grave Né E a depressão Ela vai Se tornar Daqui a Três anos Mais ou menos A doença Que mais incapacita Pessoa Em todo o mundo Né Nós temos No Brasil 17 milhões Hoje Catalogadas Como pessoas Que sofrem De depressão E Em todo o mundo Por causa Da depressão São 850 Mil Pessoas Que morrem Em consequência De depressão Por depressão Não tratada Não diagnosticada Precocemente E essas pessoas Cometem Suicídio A maioria São Por causa Justamente Da depressão 850 mil 850 mil Em todo o mundo Então é um número Alarmante Que deve nos preocupar E a família E todos nós Devemos Estar Atento Para os nossos Jovens Os nossos Adolescentes Os nossos Idosos Os viúvos Os viúvos As pessoas Separadas Que são Que são As pessoas Mais Suscetíveis A sofrerem De depressão E cometer Um suicídio Para que a gente Possa ajudar Essas pessoas Não só com Aconselhamento Mas dando Uma orientação Correta Levar O psiquiatra E a família Tem que participar Obrigatoriamente De todo o tratamento Tem que acompanhar Porque a família É fundamental O entendimento Que a família Tem da doença Também Da depressão Que é para que ela Possa também Ajudar Ao seu ente querido A ficar bom Você ficar recuperado Muito obrigado Médio Salomão Gogel Pela Saúde Na TV de hoje Muito bacana Falando sobre O assunto Que interessa Todo mundo E até o próximo programa Bom É uma satisfação Espero que na próxima semana Nós estaremos aqui Para debater Outros assuntos Muito interessantes Importantes Para a sua saúde mental Acompanhe o Saúde na TV Também com a gente Na TV União E também Claro Nosso blog Cardoso Silva .com.br Acompanhamos portanto A entrevista Com o médico Salomão Gogel Mais um grande profissional Da área de saúde Do Saúde na TV O intervalo é rápido Voltaremos daqui a pouco Com muito mais Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Como as pessoas devem fazer Qual os números De contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cadoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 213417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante Com a maior variedade da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas e massas Tudo com a qualidade Dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborar delícias No ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720 Caicó ONI 3417 4084 RN Projetores Uma empresa especializada Em venda, locação e manutenção De projetores E equipamentos de áudio e vídeo Há 15 anos Prestando serviço com excelência RN Projetores Tem laboratório próprio Com técnicos altamente qualificados Tem também Sonorização de ambientes Instalação de home dealer E locação de som Agilidade, qualidade e compromisso RN Projetores Voltamos com o nosso programa Conexão RN Para você, boa tarde Nos assistindo Agora é a vez do Dr. Belizio Neto Olá amigos do Conexão RN Hoje iremos falar de uma doença Bastante prevalente Na faixa etária geriátrica Nos idosos Vamos falar da osteoporose O que seria a osteoporose? A osteoporose é uma doença Nos ossos Que causa uma espécie de fraqueza Causa uma espécie de Facilidade para o osso quebrar Quando a gente envelhece A formação do osso Ela começa a ser menor A gente começa a Desgastar Mais o osso Do que formar Durante a vida Tem esse processo De formação E desgaste Do nosso tecido osso E essa formação E desgaste Perde o equilíbrio Na velhice A gente tende mais A desgastar o osso Então a osteoporose É esse osso oco Esse osso Com risco de fraturar A osteoporose Ela tem uma grande complicação Que é a fratura no idoso A gente sabe Que uma fratura Na terceira idade Uma fratura no idoso Pode limitar a vida dele Uma fratura é um grande divisor De águas Ele pode ser um idoso Que termine sua vida Em cima de uma cama Em virtude de uma fratura Ou possa ser um idoso Que não frature Tenha saúde óssea E viva em pleno vigor Então a osteoporose Ela em virtude de ser uma doença Que aparece naturalmente Com envelhecimento Principalmente nas mulheres Já que a mulher Ela tem um fator Protetor Que é o estrógeno Um hormônio Que a mulher tem Que facilita essa formação óssea Mas o estrógeno Durante a menopausa Ele diminui Seus níveis no sangue E ele tende a Tirar essa proteção Da mulher Então a mulher Ela tem uma tendência maior A ter a osteoporose Então a osteoporose É esse osso Com risco de fraturar Um osso oco E que aparece Essa doença Aparece muito mais Nos pacientes Acima de 65 anos O diagnóstico da osteoporose Ele é feito Com sinais e sintomas O paciente Ele pode apresentar Algumas Alguns fatores Que a gente chama Fatores de risco Por exemplo Uma mulher Acima de 65 anos Paciente em uso De corticoide Paciente tabagista Paciente que tem Uma fratura Por trauma mínimo Ou seja Qualquer coisinha Ele está Quebrando os ossos São fatores de risco Que a gente Pensa em osteoporose Aquele paciente Que perde estatura Também tem um fator De risco Que a gente Começa a suspeitar De osteoporose Muitos se perguntam Se a osteoporose Causa dor Na verdade A doença em si Ela não causa dor Se confunde muito Com osteoartrose Que é a inflamação Dos ossos A osteoporose Na verdade Ela vai causar dor Quando a gente Tem uma fratura E às vezes Essa fratura Pode ser uma micro fratura Uma fratura muito pequena Na coluna Isso causa dor Então Às vezes Se associa A osteoporose Com dor Mas a osteoporose Na maioria das vezes Na maioria das vezes Não Ela não causa dor O que causa É a consequência dela Então Como é que a gente Diagnostica A osteoporose Pega-se Esses fatores de risco Esses pacientes Que tem Esses fatores de risco Um fator de risco Importante É a idade Acima de 65 Nas mulheres E acima de 70 Nos homens A gente tem um risco Bem maior De osteoporose Então a gente solicita Um exame O diagnóstico Ele é através De um exame Muito simples Chamado Densitometria óssea É um exame Onde a densidade óssea Onde o osso Ele é mensurado Ele é quantificado Se aquele osso Está bem Se aquele osso Está bem Denso É um osso Rígido Ele vai aparecer Sem a osteoporose Mas se é um osso Fraco Um osso oco A densitometria Vai mostrar Isso pra gente Então o exame Que se diagnostica A osteoporose É a densitometria óssea Quando é que a gente Deve solicitar Essa densitometria Mulheres com Menopausa precoce Antes dos 45 anos Pacientes em uso De corticoide Pacientes tabagistas Mulheres acima De 65 anos Fratura Pro trauma mínimo Homens acima De 75 anos São esses pacientes Que a gente solicita Via de regra Mulher acima De 65 E homens A partir de 70 anos A gente solicita Esse exame Pra diagnosticar A osteoporose Quanto ao tratamento O tratamento A osteoporose Ele requer medidas Farmacológicas Com medicamentos E medidas Não farmacológicas As medidas Não farmacológicas São Atividade física Ingestão de cálcio Na dieta Leite Queijo Iogurte Então Leite e derivados Aumentam A quantidade de cálcio Na dieta Evitar o tabagismo São medidas Que a gente considera Eficazes Para o tratamento Da osteoporose Elas são tanto Preventivas A gente previne A chegada da osteoporose Com essas medidas Como a gente Auxilia o tratamento Com medicamento Os medicamentos Para osteoporose Tem diversos tipos Tem algumas classes Que a gente chama De bisfosfonados São aqueles medicamentos Que tendem A alterar Esse equilíbrio Tendendo agora A formação do osso E não mais Ao desgaste Esses são aqueles medicamentos Que se tomam em jejum Espera-se meia hora Para poder deitar Uma vez por semana Tem alguns Que são uma vez por mês Tem outra classe De medicamentos Que são anticorpos Que atuam nesse processo De formação óssea Toma-se uma injeção A cada seis meses Então existe O tratamento Medicamentoso Que pode ser Com comprimido Pode ser Com injeção A gente só Lembra Só tenta Lembrar os pacientes Que fazem o tratamento Da osteoporose Que muitas vezes O tratamento Eles não tem Assim Uma melhora De algum sintoma Eles na verdade Estão tratando Um osso fraco Um osso com risco De fraturar Então o benefício Às vezes não é Tão mensurado A gente até mensura Na densitometria Acompanha com alguns exames Mas vale a pena Manter o tratamento Mesmo que você Não sinta Melhora de nenhum sintoma Está formando o osso Para proteger De uma fratura Num futuro Em decorrência De uma queda Ou de qualquer outro Evento externo Acompanhamos portanto Aí o Dr. Belizio Que conversou com a gente Do nosso programa No início tivemos Dr. Cleiton Dr. Salomão Belizio Três grandes profissionais De saúde Aqui do programa Conexão em Saúde Na TV A todos Um grande abraço Bom final de semana E até o próximo sábado Com mais um Saúde Na TV Nosso programa Conexão RN Boa tarde a todos Música 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 Música